O nome é Santiago É, aí passa o primeiro de Santiago, né? Depois vira para baixo É, é isso mesmo Oi, pai O Santiago do Joãozinho mora O Joãozinho mora lá no final Você conhece o Joãozinho, hein? Não conhece Não mudou ali lá, não? Não mudou não, está lá no mesmo lugar, ué? Sim, não. Olha aí Olha aí Ah não, aquilo ali não muda não Porque aquilo ali é... Você está doido, porque ali Não tem a renerança da mulher dele Não vem daqui não E não sai dali também, não Tem uma rendinha ali Tem as cantãozinhas ali, os animais dele O lugar dele é bom, rapaz Você vê que aquele homem tem vênha ali, mano Sentado É Eu acredito que é capaz de ter até mui Eu não tenho certeza não, mas no vênha Mas eles fazem rapadura Faz rapadura É, eu ri O cu medicativo lá, rapadura Porra demais, né? Não é rapadura misturada com açúcar, não É a rapadura mesmo Tem gente que faz rapadura Ele taca um saco de açúcar no meio dela Para render a rapadura, né? É dele não, é dele é original É, né? Rapadura com açúcar, não Eu tô achando que aquele homem Deu um rapazinho de uma vez Fiqueu aí Esse aí É Joãozinho que ele chama É, é esse mesmo Ah, ele é parente seu, né? É primo, é Como é que é? Como é que é? Ele é irmão da Maria, né? Da Maria, não da... Da que é a mulher do... Mulher do Bastão Tito É Maria mesmo Ele é filho da Ritinha É É Ela era a madrinha dela A Ritinha É a madrinha de madrinha, né? É Achei o negócio que tava me furando aqui, ó É isso, tem ver, mãe Aí, ó Pra que tá agarrado Não era Camila, tá agarrado É na pele Nossa, tira Sai os dois Ele garra na camisa, né? É que ele soltou e ficou agarrado na pele Aí, a pia diz É É É É É É É É É O pé do cajá, mano, a linha até grande O pé do cajá, o pé do cajá, o pé do cajá, o pé do cajá Campinas, debaixo da pedreira 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 A foto dela A foto dela Me lembra que a moedeta é que não levou um muda dele Quase parece que eu tenho que gravar Será? É Como ele tá mais pra frente, né? Ah, foi esse aqui Passei que explodiu Não vi que é treino A foto Fazem gente que tem grande bloco Tchau 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 Se você estiver gostando do conteúdo aí, deixa o gostei aí Vai botar a foto do seu canal Vai botar assistindo outros vídeos aí também Vai ganhinho É Assistiu uma missa um dia aqui Na Lainha, lá no Ruzonzinho mesmo Chegou ali e tava ali É aqui que era o negócio É aí Acabou Parei Vai botar a foto Crack Entra aí, ó Não, não é Deixa eu ver A história dela é ali mesmo, né? Vai com o Ruzonzinho aqui, ó Vai com a barra ali pra dentro, vai lá pra jogar com o Ruzonzinho Oi Não dá ali, não dá nem longe, não Não dá nem longe, não Mas tinha que a porteira ali? Oi? Tinha que a porteira ali? Tinha não, tinha? Tinha Se colocar com a porteira ali, ué? Aí deve ter que colocar Eu lembro, acho que Quando eu fui lá Não tinha que a porteira ali, não Ó, logo aqui assim tem que ter divisa do terreno, né? Lá, eu tô colocando isso aí com a porteira Isso aqui é uma terra bem boa, né? Isso aqui antes não era cascalhada Esse morro aqui, ó Virando pra barra, né? Ah, o caminhão vem com o atalho de areia Chega aqui, não aguenta subir Ah, é lindo, é você Vira a metade dele aí Hum Não é do subir não, rapaz Hum Isso aqui, do subir aqui não é bom velho O carro, hum O carro fica mais leve Desceu mais Desceu mais ali Eu tava escondendo da lica ali Não, subi aqui Tava escondendo da lica ali Tava escondendo da lica ali Se a lica vier a ser escravo Essa vaga ela tinha que vir do nosso Tá doida pra vir dentro do lado É, não esquece isso Fala lá, não tem uma vaga aí eu vou Ah, ela tinha falado, né? Não, não Ela fala direto Agora a gente é que tem que sair Caralho Não dá papo não Sai caiu, sai calado Tá doida Ela é um peso absurdo Fito, é difícil ter um filtro pra ela É ruim de maneira que a gente vai arregar, né? Hum Hum É o Duca que tem raiva no patinho Isso não tem que o ar demais Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Eu tenho tempo que eu não vejo o Duca Eu tenho tempo que eu não vejo o Duca Ha, ha, ha O Duca sumiu É, o Duca era na... É lá no recanto Não, eu vi na feira um dia E eu foi na casa Eu não sei que vai na feira É lá no recanto Eu topava sempre com o José na feira ali Aí ele sumiu agora também Não tô lembrado Uma pessoa falou Vem cá, firma aqui a Barra Grande Você que falou aí, deixa nos comentários Que eu não tô lembrado agora Vem cá, firma aqui a Barra Grande Você que falou aí, deixa nos comentários Vem cá, firma aqui Vem cá Vem cá, firma, firma Vem cá, firma, firma Novi, firma Vamos lá. 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 Tá? Tá importou? Tá aí, pé de casa. Tá também? É aqui ó. É. Aí se gostou, deixa eu gostei aí, tá? Até o próximo.